Esta é a época mais linda que há Vamos cantar que o Natal perto está Conta-me a história de quando nasceu O bebezinho, o filho de Deus Esta é a estrela que apareceu Naquela noite em que Cristo nasceu Este é o anjo que a nova nos traz Nasce Jesus, glória a Deus, haja paz Este é o estábulo com os animais Que acolheram Jesus e seus pais E a manjetoura de berço serviu Ao rei menino que nela dormiu Eis os pastores humildes fiéis A adorar quem nasceu rei dos ex Vejam os magos de longe a chegar Vem ouro, incenso e me ofertar Esta é Maria, tão bela e gentil Este é José, tão bondoso e viril Este é o menino nascido em Belém O salvador, o divino neném 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 Obrigado.